Aí galera, não sei se vai dar pra vocês verem bem, por causa do sol, tá muito em cima, vou tentar trazer um pouco caniço de lado. Agora que vai ser difícil, agora que vai ser difícil. Peguei a linha, cuidado que a sua... Fala galera, começando o vídeo aqui pra vocês hoje, todo mundo sempre me pergunta aí como que eu faço pra fazer a minha montagem pra Baiacu. Eu tenho aqui um aço flexível, mais ou menos aqui de dois palmos. Um aço flexível de mais ou menos aqui uns 30 centímetros, um anzol bengala da Albatroz, certo? E aqui eu tenho um nylon 60, mais ou menos uma abraçada e meia. Vou pegar aqui, no meio do nylon aqui, dobro ele em duas partes, no meio do nylon eu vou fazer uma bolinha, um noz em bolinha. Ó, noz em bolinha, no meio do nylon. Fiz aqui, show de bola, certo? Aí aqui ó, vou fazer um nó T, ó. Vou pegar aqui ó, ó, cruzando as linhas. Faz aqui um xizinho. Aí eu vou pegar aqui ó, vou fazer um nó T aqui ó. Vou passando sempre e deixando uma bolinha no meio ó. Um, dois, três, quatro. Tá vendo como que ficou aqui ó? Aí eu venho com essa argolinha e vou passar ela aqui dentro. Passei aqui ó, ó como é que ele vai ficando. Feio, né? Mas calma, aí eu vou regulando, regulando, regulando. Lubrifica. E aqui ó, temos aqui um nozinho T, ó. Ó, tá aqui o nosso nó T, certo? Venho aqui agora no nosso aço. Vou passar logo no aço antes de colocar o chum pra mostrar pra vocês. Pego aqui ó, junto, passo dentro do distorcedor aqui, venho com o anzol. Só pra prender que fica fácil de trocar caso esse nylon aqui danifique, certo? Ah, aprendiz da pesca, o nylon, o baiacu vai cortar, gente. Não vai cortar, é muito azar. Se você der muito azar, quando ele for comer a isca, ele pode cortar a linha do chum. Tá aqui ó, no meio da linha, o nosso nylon. Nossa pernada não vai ser de fundo, vai ser boiada, certo? Então, eu vou fazer a nossa medida aqui ó, pra baixo. Já corto aqui ó. Tive uma tesourinha, corta na tesoura, tá? Ó, já passo no meu distorcedor do chumbo. Um, dois, três, quatro. Volta por dentro. Passei aqui. Tirei o excesso. Aí ó, minha pernada já tá pronta. Prontinha, chumbo tá aqui. Minha pernada boiada. Por que que eu não coloco de fundo? A água não está muito limpa, meus amigos. Então, a probabilidade de um siri comer a minha isca, é muito grande. Então, vai ficar boiado ó. Um palmo, antes do chumbo. Aqui eu vou dar o nó direto no arranque. E tá montado o nosso empate pra baiacu. Vamos ver se funciona agora, hein. Iscar, mandar pra água. Acompanha aí. Já vai deixando seu like. Vamos pra cima. Aí meus amigos ó. Linha do molinete ó. Olha lá ó. Linha do molinete. Linha da parada de aço. Agora eu não vou colocar de sorcedor aqui, tá? Sorcedor já tem no chumbo. Uma linha sobre a outra. Aqui o nó é diferente, ó. Uma linha sobre a outra. Argolinha. Ó, o pastor já pegou um ali, ó. Uma, duas, três. Pegou a isca? Argolinha aqui de novo. Ah, é isso que eu tenho aí. Uma, duas, três. Outra argolinha. Lubrifico. Ó. Aqui ó. Já fechou aqui. Tô montando pra vocês na íntegra. Cortei o excesso. Vou começar aqui com a tirinha de frango. Rapaz, peguei isso aqui da minha coroa, da minha mãe. Ó, uma tirinha de frango. Vou cortar bem uma tirinha mesmo. Não vou começar com isca grande não. Não sei como é que esse peixe tá comendo aí. Se tá amanhoso ou não. Aqui ó. Aí eu vou passar aqui. Ó, passei. E vou passar aqui. Pronto. Duas vezes no azol. Pego a outra parte. E vou ficar só com aquela pelinha balançando ali embaixo. Ó. Vou aqui e posso apertar bem. Ah, aprendi essa pesca. Tá certo o disca, gente. A minha vara é telescópica. O casting dela. Eu não posso colocar peso. Então eu vou colocar isca pequena. Já é um empate de aço. Um anzol só. Não aconselho colocar dois anzóis. Principalmente em pescaria de costão. Mas fica a critério de cada pescador. Não tô dizendo que o que eu faço tá certo. O que eu faço é o que me atende. Certo? Ó. Ó como é que a isca fica linda. Olha isso. Aí eu vou dar uma... Deixa eu soltar essa pontinha aqui. Olha isso. Se tiver peixe aí, meus amigos. Ele vai bater. Sacolinha padrão. Que vocês já sabem. Nosso flutuador da... Tabajara. Ela vai ficar bem boiado. E vão mandar pra água aí. E ver que papai do céu tem pra gente. O golfinho? Ixi. É, rapaz. É... É complicado. Mas tá bom. Tendo na pedra. Tudo conferido certinho. E... Vinha na água. É o que pega peixe. Galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O caniçozinho da Sante Feeder. Molinete Crossfire aqui. 4 mil. Quem tá aí com nós aí é o João. Chumbinho de correr. Aí, ó. Anzolzinho. A gente aprende é na prática. Veio hoje aí, ó. Já tá aí, pão. Agora tá bem, ó. Elasticou. Já colocou o camarãozinho, ó. Vocês podem ver. O homem não tem nem o costume de pescar. Mas tem o manto do canal. E hoje tá aí, ó. Com a gente. Gascou. Show de bola. Mandar pra água, pai. Faz a boa aí. Vê o que vai sair pra nós. Ó a mão. Aí, ó. Agora é só esperar ver o que vai sair pra nós. Cê tá doido. Show. A galera tá aí, ó. Aí, galera, ó. Primeira vez do homem aqui, ó. No pier. Mostra aqui. Mostra aqui pra Thaís, ver. Aí, ó. Pode dizer que... Pra Thaís dizer que o menino não tá pescando aí, ó. Ó o anzolzinho aqui, ó. Anzolzinho soldado da chumbada oficial. Na boquinha dela, isquinha camarão. Tá aí, ó. Caraca, que massa. Pode tirar, mano, do anzol. Segura aqui, ó. Segura. Dá uma puxadinha na linha, vê se vem. Dá uns tranquinhos. É o anzol da chumbada. Aí, galera, ó. Uma gostinha aí, ó, João. Nem é no chuveirinho, hein. Nem foi no chuveirinho. Deixa eu vir de correr. Rapaz, o chumba até agarrou lá em cima. Show. Acabei de falar que a água tá propícia. Galera, o chuveirinho pra Baiacu aí, ó. Vamos ver se ficou, hein. Esquema que eu montei pra vocês, ó. Aí, ó. Esquema que eu montei pra vocês pra Baiacu aí. Tá aqui, rapaz. É o esquema do Baiaca. Não pode folgar a linha. Tem uma linha aqui. Não dava, cara. Tem que correr pra cá. Esquema. Eita. Agora que vai ser difícil. Agora que vai ser difícil. Peguei a linha? Cuidado que a sua é multi. Tá por cima? É grande aqui, cara. Aí, galera, ó. Tá aqui. Tá na sua? Rapaz, eu não tô vendo não, mas é grande, eu acho. Só não pode subir em cima da pedra. Olha lá, galera. Boiou lá, ó. Tá vendo ele ali, ó? Tá aqui já. Acabei de montar um empate de aço aí pra vocês. Tá aqui. Rapaz, não é tão grande não, Rui. É grande sim, velho. É grandinho. Aí, galera. É grande, bicho. É grande, cara. Ô, ô. Pega aquele bicheiro lá pra mim. O bicheiro. Acho que dá pra pegar, Rui. Pera aí que eu vou jogar ele aí pra você. Nossa, então eu vou ter que subir. Eita. Entra aí não, entra aí não. Nossa. Dá pra ir aí? Nossa, é bitelo ali. Caraca, eu achei que não era grande. Aí, ó. Pera aí. Coloca aí. Show de bola. Já foi. Já pegou. É, rapaz. E a maré nem bateu no ponto que eu falei ainda, hein. Aí, galera, ó. Paradinha que eu montei pra vocês. Sacolinha. Escadinha. Resultado na hora. Olha o monstro aí. Aí, eu mostrei pra vocês fazendo. E pegando o peixe. Esse anzol aqui não falha, meus amigos, ó. Esse empatezinho aqui. Pra pescar em local que tem pedra. E a tirinha. Não tô usando aquela escadona de frango. Enfenou a ponta do anzol pra fora, cara. Enfenou a ponta. Aí, a sacolinha aqui, ó. Deixa ele pra atrair a mão. Não passar essa mão na linha nunca. Vou pegar ali, vou antes do arremesso. Tem sempre o paninho pra limpar a mão. E agora, vamos pro segundo arremesso aí. O primeiro arremesso já foi pra ver o resultado pra vocês. Levantar o copo do molinete. Fazer um arremesso melhor. E vou pra água. Tudo certinho, tudo conferido. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha lá. Só não vou deixar ele pra pedra, porque eu vou usar ele de isca. Tem que ser ligeiro logo, senão já era. Tem que ser ligeiro, que esse aqui vai virar isca. É o baiano? Aê, papai. É, o só batendo na trave, tava na hora, hein. Já sei. Esse caniço azul aí, eu batizei ele, hein. Esse caniço azul aí, rapaz, no último vídeo que eu fiz com ele, foi muito peixe. Aí, papai. Vai recolhendo, é. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, caraca, Hugo, é grande, cara. Tem que barriar aqui, rapaz. Olha aí, olha aí. 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 Recolhe, recolhe, ó. Calma, calma, deixa ele voltar, deixa ele voltar. Aí, deixa ele voltar. Traz ele aqui, ó. Hugo, tenta... Vou ter que você trazer aqui ou puxar pela linha, rapaz. Tá bem ferrado. Tá naquele azul? Tá. No pinacle? Você vai ter que ir um pouquinho pra trás, hein. Solta mais não. A onda tá longe. Olha as costas pra mim. Aqui, não veio na minha mão, não, caramba. Não, caramba, cadê? Aí, velho. Ah, garoto. Show de bola, parabéns. Subi. Calma aí, pega aí, pega aí. Da era. No pinacle ele não solta, não, filho. Aí, galera, ó. Deu trabalho por causa do marzão. O pesadador de baiacuia eu perdi. Manda aí pro grupo, não pega nada de nada. Você tá maluco? Quem pegou foi o homem aqui, ó. Cadê o bichão? Aí, ó. O gão, hein. Aí, Hugo, manda um salve. Cuidado, passa dessa pedra aí. Soltei, hein, pai. Parabéns. Agora eu vi. Deu um fogo a tudo. Cara de barbudinho. Aqui, pai, ó. Vem pro lado de cá. Pro lado de cá. Recolhendo, pra não caçar pedra. Você vem pro lado de cá, ó. Aí eu já levanto o olhinho e você passa pra lá. Pra sair ali, ó. Passa por baixo aí. Aí, pode ir recolhendo. Tá tranquilo. Tá com cara de ser um peixinho bom. Ó, correndo pro lado de cá. Tá vendo? Tá querendo correndo pra cá, ó. Aham. O menino de ser tá pedindo arrego na... Na catraca, hein. Olha lá, sargo de beijo. Dois, é um dublê? Uhum. Dois beijo. Peraí, peraí. Dois beijo, cabeça. Lá foi. Aí, ó. Sargo de beijo e o... Caraca, bicho. Que peixe é esse, Ligão? Não, dessa coloração aí, nunca tinha visto, não. Caraca, que bonita, cara. Caraca, Ligão. Nunca vi a Mariazinha da toca dessa cor. Eu nem não vi, não. Caraca, mano. Eu nem que deu a ideia ali que tava batendo. Nem me liguei. Um, o solinho afogou toda lá, ó. De uma baiaca lá, ó. Chama, mano. Tá aqui. Tá aqui, Hugo. Tá aqui, rapaz. Agora não escapa, não. Você falou que bateu, já vim conferir. É, galera. É, galera. O Hugo perdeu um ali. Rapaz, deu ruim aqui, Hugo. Caramba. Pode folgar a linha para esse peixe não, galera. Pode folgar a linha não, que o bicho é cabuloso. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Mas vou tentar tirar aqui para vocês. Uma forma, um jeitinho para não escapar. Vou ali, ó, naquela pedra. Tô calçado, antes que vocês falem. O sol tá na cara. Ai, caramba. O molinete tá soltando aqui o negócio. É o bracinho dele. Será que eu apertei bem? Ai, galera. Não sei se vai dar para vocês verem aí, Hugo. Tá apertado, não tá? Não sei se vai dar para vocês verem bem por causa do sol. Tá muito em cima. Vou tentar trazer um pouco o canisco de lado. Hugo, vou ver se eu coloco aqui em cima dessa pedra aqui. Tá aí, galera. Tá aí, ó. Primeiro do dia. Não boiou ainda. Pode ser que seja grande, hein, Hugo. Dando tranco. Rapaz, esse tranco não boiou, velho. Será que é grande, Hugo? Nada. Ai, ai, ai. Até subir. Atrava ele aí para nós. Eita. Show de bola. Bem ferrado, chinu. Olha o flutuador, como é que ficou. Posso soltar a mão? Cai, não. Acho que não cai, né? Aí, galera. O famoso Baiacu Arara. Eita, rapaz. Esse quer ir embora, hein? Mas não vai, não. Carnadinha. Esse aqui vai para o frito. Ah, aprendiz. O peixe está muito pequeno. Meus amigos, esse peixe, quando ele encosta aqui na nossa área, é cardume gigante. Então, assim, não tem problema pegar para levar. Até porque é um peixe que quase ninguém gosta de consumir. Ai, valeu. Quase ninguém gosta de consumir. Então, a gente vai levar esse daqui e já dá um frito. Aí, meus amigos, ó. Anzol chinu. Anzol chinu número 10. A abertura muito boa, apesar de aparentar ser um anzol pequeno. Então, abertura muito boa. Aqui a carnadinha de peixe. Atravessa aqui embaixo, na pontinha. Ó, como é que ele está aí. Acabou de sair, ó. Na carnadinha de xerilite. Aí, eu deixo dobradinho aqui e vou amarrar aqui em cima. Ó. Amarrar aqui, ó. Amarro bem. Dou aquela apertada, mas não é para deixar isso que é atrativa, não. É só para o elástico firmar bem. Isso aqui, ó, pode amarrar bem. Esse peixe tem um dente muito, muito sinistro. Então, vocês podem ver que aqui é um aço rígido. Para pegar ele, porque se for aqui, ó. Nesse aço aqui, ele corta. Naila, então, nem se fala. Detalhe. Acabou de iscar? Se tiver um baldinho com água, um pano, usem. Não passe a mão suja na linha. Porque a mão, essa gordura que fica da escada aqui, na hora que você segura aqui para arremessar, ele corta. Mas corta. Corta mesmo, não tem jeito. Aí, ó, pernadinha. E um aço rígido. Vamos para o arremesso. Vocês viram que escapou um do amigo Hugo ali. Eu tinha perdido uma batida antes. Chamuscar.